A gente vai embora e fica tudo aqui em planos a longo prazo, tarefas de casa, dívidas com banco, parcelas daquele carro novinho que eu comprei, só pra chamar atenção, só pra ter status. A gente vai embora sem sequer guardar comidas na geladeira, tudo vai apodrecendo, a minha roupicha bonitinha, ela fica lá no varal. A gente vai embora, se dissolve, a gente some, toda a nossa importância é ser as vai, essa importância que nós pensávamos que tínhamos. A vida continua cega, as pessoas superam e vão seguindo suas rotinas. A gente vai embora, as brigas, grosserias, impaciência, tudo isso serviu pra me afastar de quem só me trazia felicidade e amor. A gente vai embora e o mundo continua assim, caótico, muito louco, como se a minha presença ou a minha ausência não fizessem a menor diferença. Aqui entre nós não faz.